Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo de quem me fala é o Daniel, é o criador desse canal. No vídeo de hoje, vou convidar vocês para acompanhar a gente fazer aquela manutenção bacana, aquele adubo show de bola para manter essas belezuras aqui tudo verdinho assim ó. Não é fácil não viu, mas com aquela dica bacana, o adubo serve, a gente consegue manter elas igual. Vocês estão vendo aqui. Então, não saia daí, vamos passar aquela dica show de bola para vocês, como deixar elas verdinhas desse jeito. Então, vamos lá? Então gente, coloquei alguns samambai aqui, para a gente poder fazer a manutenção nela, para ficar mais legal para a gente falar o que a gente vai usar. Mas Daniel, de novo o vídeo, samambaia ou qualquer planta, é para cada três meses, é preciso fazer gente, é muito importante. E você vê uma samambaia dessa bonitona aqui ó, bastante bruto, novo. É, você pega essa daqui, a gente tirou umas mudinhas dela uns dias atrás, mas olha como ela está perfeita. Então, olha a renda portuguesa, como ela está cheia de muda. Quando essas plantinhas estão saindo muda, é muito importante a gente fazer aquela manutenção dela, para ela se manter e cada vez ficar mais bonita. Mas Daniel, o que você usa? Pois bem, a gente vai pegar uma garrafa, essa aqui é o buifadão, você pode pegar uma garrafa pet, vamos colocar um litro d'água aqui, eu vou colocar aqui, um litro de água. E eu coloquei por volta de 800 ml de água. E aí, você vai pegar o húnus de minhoca. Húnus de minhoca, pode ser o da sua preferência, não importa a marca, deixe ser húnus de minhoca. Até esse mesmo que você produz, tem muita gente aqui no canal, que produz húnus de minhoca. Então aqui a gente vai colocar ele nessa garrafa aqui. A gente vai colocar ele aqui. No que a gente vai acrescentar húnus de minhoca líquido. Olha, já está ficando preto. Ela vai dar aquela cor bacana. Eu vou dar pausa aqui e vou colocar a quantidade aqui e já volto. Então gente, voltemos. Olha, que bacana. Você vai acrescentar meio quilo de húnus de minhoca. A gente coloquei no meio quilo. Para cada litro de água. Deixa eu ver aqui onde está. Está aqui, quase um litro, né? Meio quilo de húnus para cada litro. A produção deu a ideia aqui de a gente colocar na... Colocar na... Colocar na vasilha, mexer e depois passar aqui que fica mais fácil. Tem que colocar direto na garrafa porque ficou muito apertadinho aqui. Então aqui você vai mexer, ó. Você vai mexer bastante. E vamos colocar na... Nas plantinhas. Ó. A gente colocando nas plantas, isso quer dizer que o húnus de minhoca, ele vai agir mais rápido. Então ele já vai, já... Em seguida, ó. Tá vendo? Ele já vai agir. Por quê? Porque aqui já está toda a... A produção aqui do húnus de minhoca está nessa... Nessa terra aqui, ó. Nessa... Nessa vasilha com água. Está vendo? Você agita bastante. E aí você... Faz esse processo... Por aproximadamente... Uma a duas semanas. Todo dia, você vai... Você vai jogar húnus de minhoca líquido por duas semanas na sua samambaia. Pode ser na folhagem, se tiver aspargos, se tiver jiboia. Qualquer planta que seja folhagem, vai dar certo. Show de bola. A gente vai aqui nessas plantas, funciona. Você vê que está tudo bacana, está cada vez mais bonito. Quem acompanha o nosso canal vê que cada dia a nossa samambaia fica mais bonita. Não tem problema de coxonilha, porque a samambaia forte, qualquer plantinha forte, ela... E não tem... Não dá espaço para ter coxonilha, nem um outro tipo de pulgão que vai ter na sua planta quando ela enfraquece. Então, faça isso. Húnus de minhoca líquido é um dos melhores adubos que eu recomendo para vocês. Certo? Então, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Abraço!